Olá, eu sou Amanda Almeida, candidata a Miss Pará pelo município de Ananideua. Olá, sou Caterine Amaro, representante do município de Barcarena. Sou Elisângela Moraes e represento o município de Cametá. Dia 15 de março, direto da Assembleia Paraense. Realização RBA. Patrocínio, Óticas Ana Maria, Refrigerantes Garoto, Múltipla Engenharia, Coordenação Marco Eventos, Apoio, Gráfica KSK, Churrascaria Rodeio, Mesas e Camarotes 3840100.